Fritar os neurônios das pessoas não foi assim da noite para o dia, né? Se a gente for pegar desde o início do governo Lula, ele já estava trabalhando, né? O pessoal já estava trabalhando nisso antes dele ser presidente, né? Antes dele ser presidente, ele já trabalhava nessa situação aí. Se a gente for ver, tem vídeo dele falando aí que o regime, que o socialismo brasileiro, né? Não será igual ao socialismo cubano, será de uma maneira diferente que ele pode demorar 20, 30, 40, 50 anos. Segundo isso daí, se depois desse vídeo a gente já está ali na metade dos 50 anos, né? Mais ou menos isso aí, metade dos 25 anos. Então, com mais 25 anos, segundo ele, pode ser antes, pode ser depois, né? Segundo esse vídeo que ele disse, a gente pode estar se aproximando dessa Nicarágua, Venezuela, Argentina já está caminhando para isso. E entre outros países aí, né? Não dá para entender como que as pessoas conseguem deixar sua mente ser fritada dessa maneira. E é igual um peixe, né? Se joga um anzol ali, ele não vê que tem um anzol por baixo daquela isca, né? O anzol fica escondido ali de baixo. E ele vai achando que é amor. Na hora que ele dá a bocada, creu. Morreu o peixe. Foi para a panela fritada assim que o povo brasileiro está indo. Mas situação de Lula no Congresso não é fácil, diz governador do Espírito Santo. Mas é óbvio como que seria fácil, né? Ele só está fazendo coisa que não vou nem falar, né, pessoal? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe o seu like, o seu comentário, o que vocês acham dessa notícia, o que vocês acharam, se vocês entenderam ou não o que o Alexandre Garcia tentou passar para nós nesse vídeo. E aí